Opa, beleza a todos aí? Olha aí, eu liviro aí nas atitudes aí Beleza? Então vamos nessa aí meu pessoal Hoje eu vou atender um pedido aí de um amigo aí, né? O nome dele é Ricardo Campos E... é o seguinte Ele me pediu pra fazer, né? Deixa eu ver como é que ele colocou Olha aí, faz um vídeo dando choque na bateria De celular na fonte de alimentação Né? Então vamos nessa, valeu Ricardo Obrigado aí pela dica aí E de repente aí você vai ter uma melhor noção aí Correto, Felipe? Vamos nessa aí É... Ricardo Eu vou pegar aqui alguma bateria aqui de exemplo Tá? Umas bateria aqui parada Então vamos nessa É... Liguei até a fonte ali Mas vamos fazer um teste aqui antes da bateria na... No multímetro, correto? Não sei se você tem um multímetro aí Mas... Vamos, por exemplo, que você está com o aparelho aí com a bateria, né? Com pouca carga Correto? Vou dominar aqui Aqui, ó Pegar essa bateria aqui que está parada aqui na bancada Vamos ver Ó, ela está com corrente, né? Com... Ó, 2.4 de carga, né? Volts Ela tem... 3.8 volts, né? Geralmente, essas baterias, ela tem que marcar 3.6 até 4.2 com ela carregada, né? E... E... Vamos agora no... Na fonte de alimentação Você vai colocar a ponta positiva no lado positivo Evidentemente E a negativa no lado negativo, tá ligado? Vou direcionar aqui ao visor Da minha fonte A sua fonte de alimentação, pelo que eu vi na foto Ela é diferente Ela tem... Um... O volts aqui, né? É... Pra você regular aqui, ó 3.6 4.2 Por aí vai Né? E você tem... Eu acredito que você tem um fino Que aí você regula ela, né? O fino aqui Esse aqui já regula totalmente junto E a tua corrente tem dois também Eu acredito que é um pra regular mais rápido E o outro que é o fino O que que acontece? Você deixa Na sua fonte de alimentação A corrente Né? No máximo aqui Na minha tá no máximo Tem que deixar aqui, ó Você vai ter que alcançar O 3.6 volts Né? 3.8 Então você deixa aqui no mínimo, ó Tu vai deixar O volts No mínimo Aí você vai colocar aqui a bateria, ó Ó Marcou, correto? Aqui marcou já O que que você vai fazer? Você vai vir Em voltagem E vai lentamente aumentando, ó Lentamente Até isso aqui A corrente Começar a marcar Ó lá E ela acrescentar carga Pra dentro da bateria Quando você aumenta Tipo assim Vamos chegar lá em 3.8 Ó Você vai aumentando lentamente, ó Aqui você já tá reativando a bateria Você com 3.30 Aí ela zerar aqui É porque ela foi até 3.30 Vamos nessa Você aqui com 3.6 E ela zerar aqui É porque ela atingiu 3.6 Mas aqui Já deu choque na bateria Ela já deu uma reativada Você pode colocar o celular pra carregar Que vai carregar Mas o quanto mais Você dá uma segurada ali Vai ser melhor O máximo Que você pode colocar aqui É 4.2 Que ela vai atingir A sua Carga aqui Quando ela zerar aqui É porque a carga aqui Deu legal Ó lá Vamos botar 4.0 Você pode ver Que tá diminuindo aqui A corrente Olha lá Vamos botar 4.0 É por isso que você tem dois botões Que um é fino O meu aqui é um tapa maior Ó Tem que ir bem detalhadamente Se eu girar aqui Ele vai aumentar a corrente lá em cima Então, Ricardo Tá? Aqui você vai trabalhar dessa maneira Aqui já é o choque na bateria Mas aqui já foi Já deu choque Tá 100% Você pode tirar aqui E botar no carregador Que ela já vai aceitar a carga Na forma que estava anteriormente Com ele abaixo até de 3.8 Que é o ideal da bateria 3.8 volts Se ele tá marcando bem abaixo Provavelmente o aparelho Ele não iria conseguir carregar sozinho Nessas condições aqui Ele já carrega Entendeu? Nessas condições ele já carrega Então, minha mão já tá doendo um pouco Então, meu querido Fica com essa dica aí Valeu, Ricardo Obrigado aí pela dica aí do vídeo Tá? Compartilhem Se inscrevam no canal E Fica com mais essa dica aí Fabulosa aí Com a ideia do meu amigo Meu amigo aí Ricardo Campos Valeu, filho Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Valeu Roda aí Oliveira